Bom dia Belo Horizonte, bom dia Minas Gerais, está no ar mais um programa TV do Carro. Entramos na última semana do mês de abril e para abrir maio de carro novo, rodamos a Grande BH e região metropolitana para facilitar a sua escolha. Confira comigo! Todo mundo sabe que no momento atual ainda está faltando carro no mercado. Só que aqui no R1 da Caoa, esse não é o problema, né Fabi? Exatamente, além de ter o carro de pronta entrega, nós temos uma condição maravilhosa para você adquirir um dos nossos SUVs. Vamos começar pelo New Tucson, gente, eu sou apaixonada por esse carro. Claro, esse carro maravilhoso, ele é 1.6 turbo, 177 cavalos de potência, câmbio automático com 7 velocidades, banco de couro, 8 airbags, enfim. Ele é muito completo, é um carro que tem um porta-malas enorme, Raquel. E eu convido você a vir fazer um test drive, que você vai sair daqui de carro zero. Gente, puro luxo e ainda tem condições especiais, quais são, Fabi? Olha só, pessoal, essa semana você leva a New Tucson com 10 mil reais de desconto. Isso é inacreditável, mas é verdade. Pode vir aqui que você vai sair de carro zero. A gente está falando do carro de 201,990, você vai levar ele por 189,990. É muito desconto, Raquel. Vamos aplaudir, mas não para por aí não, porque tem também a X35. O SUV mais vendido do Brasil, esse carro também é um carro maravilhoso, com excelente custo-benefício, Raquel. E para essa unidade, o último carro, nós temos uma condição maravilhosa. Você vai levar o carro também com 10 mil reais de desconto. De 155, você vai levar ele por 145. Então são oportunidades realmente, assim, imperdíveis. Imperdível mesmo. Só podia ser da Hyundai Kaoha para você. Está esperando o quê? Aqui você sai de carro zero. Vem para cá. Estou aqui na Kaoha Cherry, gente. Olha só, o meu próximo carro está aqui. Qual que é? Atenção, um carro moderno, sensacional, Tiggo 5X Pro. Gente, é o meu próximo carro e eu tenho certeza que é o seu também. Tudo bem, Gustavo? Tudo jóia, Tiago. Bom demais, apresenta essa máquina para a gente aí. Bom, pessoal, quero falar um pouco do Tiggo 5X Pro. Lançamento da Kaoha Cherry D21, loja exclusiva da montadora aqui em BH. Bom, eu quero falar um pouco melhor. Não vou falar não, vou te convidar para fazer um test drive nessa máquina para a gente estar te apresentando ele. É isso aí, gente. Vem aqui, olha só. Falou que viu esse vídeo através da WSN TV do carro. Você pode conhecer o carro e fazer até um test drive também, né? Com certeza. Eu sou o Gustavo, gerente da unidade. Estou pronto para te receber com uma equipe extremamente preparada. Vem conhecer. Além desse carro, nós vamos ver agora qual o carro, hein, Gustavo? Tiggo 8. Oitava maravilha do mundo. Agora, olha só, gente, é hora de falar de quem. Estou ao lado dele aqui. É oitava maravilha do mundo. Fala dele, Gustavo. Isso aí, pessoal. O Tiggo 8, a pronta entrega, super avaliação no seu seminovo, condições fantásticas de financiamento. Vem conhecer esse carro, vamos fazer um test drive nele. Tenho certeza que você vai se apaixonar. Eu tenho certeza que pode ser o Tiggo 8 ou qualquer carro que tem aqui na loja. A gente fica na Kaoha Cherry, só tem carro sensacional. Obrigado. Exatamente. Você nunca viu nada igual em tecnologia embarcada. Vem. Experimente todo o conforto e versatilidade que o Hyundai pode te oferecer. É só vir aqui na Kaoha Hyundai Cristiano Machado que a Tati tem as melhores opções, né, Tati? Isso mesmo, Renata. Toda linha HB20 e toda linha Creta temos tabela especial, preço especial pra você, tá? Só te aguardando. E toda linha HB20 e toda linha Creta também há pronta entrega. O que hoje está muito difícil, mas aqui tem pra você. E você, cliente Hyundai Cristiano Machado, tem muitos benefícios, né? Isso mesmo, um deles é o consórcio, tá? Parcelas a partir de R$455,00. Imperdível, né? E tem também o autolance, viu? Isso mesmo. Você que tem um veículo semi-novo, dá o seu veículo como lance pro consórcio. E pra você estar sempre de carro novo, aqui também tem o Troca Certa. Isso mesmo. Você que é cliente em Hyundai, se programa pra uma troca futura. Você não sai da Hyundai. Viu como é fácil comprar aqui? Não para por aí, viu, gente? Tem também os semi-novos, as melhores opções, com laudo cautelar aprovado. E garante-se procedência. Isso é importante, hein? Então não perde tempo, não. Vem garantir o seu carro novo aqui na Caoa Hyundai Cristiano Machado. E claro, ser atendida pela Tati. Tá esperando o quê? Vem, vem. Grande Minas, Cristiano Machado, 1080. Hoje vocês podem se preparar, sabe por quê? Tem carros abaixo de 10 mil quilômetros rodados, praticamente zero pra você. E alguns até abaixo da tabela, Fipe. É isso mesmo, Rodrigão? É isso aí, Ana. Vamos começar aqui com o Honda City Touring em 2022, com apenas 1.500 quilômetros rodados. De 125,900 por 123,900, abaixo da tabela. Gente, esse City tá maravilhoso. Que design. O carro tá realmente refaginado, né? Ficou lindo. Vamos lá. Vamos para mais uma oferta. Onix 2020, com apenas 8.500 quilômetros rodados. Oportunidade, Ana. Todo mundo ama o Onix. Agora com 8.000 km quase zero... Campeão de venda. Vai ser campeão esse daqui também. Vamos falar agora de Polo, né? Polo Comfortline 2021, com 6.000 quilômetros rodados apenas, hein? Esse carro nós estamos fazendo de 94,900 por 92,900, também abaixo da tabela. Tô falando, gente. E tem Cruze também, pouquíssimo rodado. Cruze que tem apenas 3.000 quilômetros rodados, hein? Olha isso, hein? Esse carro tá cheirando a novo. Esse carro nós vamos fazer de 129,900 por 127,900, Ana. É, Rodrigão, tô sentindo que essa semana quem tá assistindo a WSN TV do carro vai sair de um carro novo aqui na Grande Minas. E aqui é o seguinte... É isso mesmo. Quem vende mais, pode mais. Vem conferir. Pessoal, o povo aqui da Nissan H fica falando que essa Nissan Frontier é casca grossa. O que será que eles sigam falando que ela é casca grossa? Por quê, Rafa? Bora lá comigo que eu vou mostrar por quê. Raquel, casca grossa, porque essa caminhonete, ela já vem com um motor 2.3, biturbo diesel, 190 cavalos, segura, tecnológica e já vem equipada também com uma mídia que faz espelhamento com telefone celular. Android Auto, Apple CarPlay, entrada USB, rádio AM, FM. Tudo isso pra conforto, segurança de você e da sua família. Gente, mas ela é casca grossa mesmo, hein? Isso mesmo. E além disso, Raquel, ainda tá com um descontarço pra você aí levar essa caminhonete pra casa. Então, manda! De R$ 264 mil por R$ 239 mil e R$ 700 mil. Gente do céu, mas ela é perfeita, principalmente pra quem é agro, né, Rafa? Pra quem é e pra quem não é. Oportunidade pra sair de picape nova. Eu quero, você também quer? Então tá aqui na Nissan H. E se você também quiser o Kicks e o Versa, chegou o seu momento, bora lá. Kicks 2022, com entrada mais taxa zero e um outro detalhe. Podemos chegar até 100% da tabela FIP no seu usado. Consulte as condições. Que coisa boa, hein? E ainda tem o Versa, né? Versa eleita o melhor sedã da categoria, com as três primeiras revisões gratuitas e você pode pagar a primeira parcela só daqui a 90 dias. Nossa, gente, é tanta coisa boa pra gente pensar, não é verdade? Por isso que eu falo, pensou Nissan? Pensou na GAI. O maior estoque de Minas Gerais está aqui. Acabou. Você está pensando em vender ou trocar de carro? Eu quero te convidar para uma experiência incrível na venda do seu veículo. Melhor proposta, pagamento imediato e muita segurança. Você ainda vai continuar rodando por aí? Vem pra Maia e faça o melhor negócio. Converse com um dos nossos mais de 5 mil clientes ou saiba mais em automaiaveículos.com.br Automaya Veículos. Aqui o seu carro vale muito mais. 2520 4242. O mês é abril, mas você não vai fechar portas nem perder as oportunidades de ter um carro novo. Sabe onde? Está aqui, ó. Carbic.com. Te convido para tomar um café, um big café, nessa big Páscoa que está rolando em todas as unidades do Carbic.com. Mas também não é uma big Páscoa qualquer, é uma big Páscoa com big desafio. Quem fala comigo, Big Boss Alexandre, tudo bem? Graças a Deus, CJ. Três grandes motivos para você não perder a oportunidade de comprar seu carro nesses 15 dias, CJ. Eu quero ver nesses últimos 15 dias três grandes motivos. Fala o primeiro. Taxa de 0,99 nessa linda T-Cross. Estamos falando de 788 reais de prestação. Você está entendendo? 0,99 ao mês, 36 vezes. Quanto que é a prestação? 788 reais, CJ. Tem gente em casa que é exigente, eu também sou. Quero mais. IPVA 2022 totalmente pago. Está vendo? Quem não chora, não mama. Mas aqui não precisa nem chorar, você vai sorrir. Quero mais. Segundo motivo. New Civic. Estamos falando de Honda. Honda. 3 mil de desconto te esperando, CJ. Epa! Olha só um super desconto. Ou seja, além do IPVA 2022 pago, além de taxa 0,99, 36 vezes, tem super desconto. Calma, ele falou 3, ele só falou 2 até agora. E a terceira? A terceira e mais importante dela é garantir a procedência do seu carro que você vai fazer aquisição conosco, CJ. Eu estou vendo aqui, avaliação estrutural. Sem itens assinalados. Teste de lataria, sem itens assinalados. O que isso significa? Significa que você está comprando um carro totalmente íntegro. Aqui eu quero te mostrar o defeito do carro. Ou seja, não tem porque é carbig.com. Essa unidade é a... Babita Camargos 1295, aqui no Coração de Contagem. Está feito o desafio nesses últimos 15 dias de abril. Vem correndo. São 14 unidades. 1 em Uberlândia e 13 em Belo Horizonte, na região metropolitana 3280-9700. Carbig.com, seminópolis do Grupo Carbel. É bom. Gostei. Que vida boa! Oh, que vida... Hoje eu tirei o dia pra andar de bike. Tinha o quê? Uns seis anos que eu andava de excleta, né, gente? Então eu odeio 100 metros. O que acontece? É, eu cansei. Vou parar ela aqui. Uf! Ah, não sei nem passar a marcha direito. Ai! Vou colocar aqui pra dar uma descansada, porque ninguém é de ferro. Fica aqui, bonitinha! Que eu vou o quê? Tomar. É uma água de coco. Pra mim tanto faz. Tomar água de coco, né, gente? Duas horas depois... Uf! Agora eu tô tranquilo, gente. Ó, água de coco salvou. Ando mais o quê? Uns 50 metros, 100 metros. Eu deixei a bicicleta aqui. Deixei. Eu deixei a bicicleta aqui. Cadê a bicicleta que tava aqui? Ah, nossa. Você tá zoando comigo. É mentira, né? Gente, mês passado levaram o quê? O meu carro. Agora o quê? A minha bicicleta. Obrigado, viu? Muito obrigado! Muito obrigado, mas eu já sei pra onde que eu ligo. Tá? Você tá me escutando? Eu já sei pra onde que eu ligo. Autotruque. Autotruque, gente, eu vou ligar agora, porque ela protege o meu carro, como ela protegeu a minha bicicleta, né? Que ela vai proteger... Vou me proteger. Gente, você tá escutando em algum lugar aí, ó. Deve estar debaixo daquele... Pé, nem sei se que é aquilo ali. Deixa eu ligar pro cara aqui, ó. Autotruque, Breno, posso ajudar? Tá? Oi, amigo, tudo bem? É o Tiago. Isso, o Tiago te ligou mês passado que levaram o meu carro. Fala, Tiago. Beleza? Levaram a bicicleta agora. Agora foi sua bike? Isso. Belo Horizonte, Pampulha. Tava aqui, levei o Coco. Aí quem que ficou no mama gelado? Foi eu. O que que eu faço agora, amigo? Fica tranquilo que eu vou te explicar o passo a passo. Você vai pegar, fazer um boletim de ocorrência, junto com a nota fiscal da sua bike, você pode fazer a abertura do sinistro pelo nosso WhatsApp. Vou estar te passando o número 0800 944 1127. Por lá, você vai tirar todas as suas dúvidas e assim que você finalizar toda a sua documentação que o setor responsável lhe pedir, você deixe conosco. É só isso, então? Beleza, então. Obrigado, viu? Beleza? Qualquer dúvida, você pode estar entrando em contato comigo ou qualquer outro representante da Autotruque. Tranquilo, gente. Agora eu já estou tranquilinho. Vamos embora. Então tá. Beleza? Eu já posso continuar aqui, né? Um abraço, Tiago. Valeu. Tá vendo, né, gente? Agora eu tenho Autotruque, né? Eu estou tranquilinho, tranquilinho. Opa, bom demais! Você tem Autotruque, né? Claro! Ah, tamo junto! Olha só, gente. Agora eu vou embora andando, mas tranquilo, porque tem o Autotruque. Com o mercado do carro é assim, ó. Você entra na curva, mas não derrapa na pista as melhores condições, as melhores ofertas estão aqui. No mercado do carro, tudo em só em acessórios. Duas unidades. Essa aqui é do Barro Preto. Avenida do Contorno, 10706. Tem também em Contagem, no Só Marcas Autoshop. Você não vai vacilar, né? Passa aqui. Tem tudo para o seu carro. Se liga nas oportunidades. Você busca oportunidade, CJ? Chega aí! Eu não falei que aqui tinha muita oportunidade. Foi mal. E aí, Guilherme, beleza? E aí, CJ? O que a gente tem aí de bom? Então, CJ, temos aqui o kit higienizador de ar-condicionado a partir de R$ 39,90. Kit higienizador de ar-condicionado, R$ 39,90. Mas o que vem nesse kit? Então, vem o filtro mais o spray bactericida. Preocupando com a sua saúde, com o bem-estar? Olha isso aqui. Tem que ter no seu carro. Fala para mim, Guilherme. Tem sim, CJ. Enche veda da Luxcar a R$ 59,90. O pneu desvaziou, furou, tá? O carro vai ficar parado? Não! Você usa, enche e chega até o próximo, socorro. Falando em socorro, a bateria... Não, não é do seu marido, nem do seu namorado. Não é do carro mesmo. O que tem aí, Guilherme? Tem sim, CJ. Cabo de carga para a bateria da Luxcar a R$ 89,90. Tá vendo? Então, tem cabo de carga, tem veda rosca, tem kit para limpar, ar-condicionado. Aliás, tem tudo para ações, acessórios. Líder no mercado. Tô falando aqui da unidade Barro Preto, Avenida do Contorno 10706. E tem a de contagem. Só marca as Auto Shopping. Passa lá que salva. Fala em salvar. Sim, CJ? Você não tem como me arrumar um veda desse aí, não? O pneu do seu carro está murcho? Não, não. Na verdade, não é do carro, não. É o meu mesmo aqui. Então, é o seguinte. Leva todos. É? Que vai resolver o seu problema. Você acha que precisa disso tudo aqui, Guilherme? Precisa. Não é um exagero, não? Nada. Na minha opinião, é tão pequenininho. Isso aqui eu não entendi. Será que precisava disso tudo? Tem cliente saindo feliz aonde, gente? Claro, aqui na vitrine Veículos do Barreiro. Comprou essa máquina aqui. Grande abraço, buzinha. Olha só, gente. Se você também quer ficar feliz de carro novo, é aonde? Aqui na vitrine com o Elton. Fala, Elton. E aí, Thiagão, bom? Bom demais. Faça como o nosso amigo Alisson. Vem pra vitrine e saia com o seu carro novo na hora, hein, gente? Elantra GLS 2013, automático, com teto solar. Carro impecável, hein? 70.900, hein, Thiago? Olha só, gente. Esse carro vai ser seu. Pode ser Elantra ou pode ser expectativa. Esse aqui, né, Elton? Sportage 2013 EX. Com teto solar, hein, Thiago? Carro impecável, hein, Thiago? Esse tá apenas por 90.900, hein? Primeira opção. Segunda. Ou tem mais ou não tem? Para aqui ou tem mais? Não tem mais. Fala aí também. Prisma Joy 2019. Carro é o único dono. Pra quem quer carro pra família ou aplicativo, hein, Thiago? Por apenas 55.900, hein? Finalizando agora no carro que pode ser pra você, pessoa física ou pra sua empresa, que é Palio e Kendi. O Kendi é chique, né? Pardo e Kendi, Adventro em 2018. Carro impecável, Thiago. Por apenas 67.900, hein? É isso aí, gente. Olha só, quatro opções pra você vir aqui e sair feliz de carro novo aonde? Vitrine Veículos do Barreiro. Thiago, quatro não. São mais de 160 vítulos em estoque, hein, gente? Entrada facilitada em até 18 vezes no cartão. Um ano de garantia, motor e caixa, hein? É isso aí, gente. Vem pra onde? Vem pra vitrine. Vem pra vitrine. Tá procurando um carro com baixa quilometragem, procedência, encontra onde, Luiz? Não. Top Veículos Barão 600. Separei essa semana pra vocês os carros menos rodados da loja, gente. Pra você que tá nos assistindo. Vamos começar aqui com esse Duster Oroch, versão Express. Com apenas 17 mil quilômetros rodados, o ano é 2022 e está disponível pra você levar pra sua garagem por 94.900 reais. Agora aqui, gente, olha só. T-Cross Highline, freio até sozinho, para sozinho. Aqui tem, não tem? Temos também, versão top de linha. T-Cross Highline 2022 com apenas 3 mil quilômetros rodados. São bits, teto, ACC. Tem tudo nesse carro. E você pode levar ele pra sua garagem por 166.900 reais. Agora, olha só, gente, cruze. Cruze os dedos que esse Cruze aqui vai ser seu. Tendeu a piada de... Fala dele, Luiz. Foi uma... Top, Thiagão. Cruze versão LT 2019 com apenas 14 mil quilômetros rodados. É único, é só o top que tem. E tá disponível aqui por 105 mil reais. SUV tem, esportivo, claro que tem. E Mercedes, tem também, Luiz? Temos também. Olha que clássica, gente. CLA 2015, carro impecável. É a mais nova do Brasil. Apenas 40 mil quilômetros rodados. E disponível aqui no top por 142.900 reais. Agora só falta você falar que tem até... Não, moto não. Isso aqui é uma realidade, né? Isso aqui é a moto, Thiagão. A moto. Essa aqui é uma Harley Davidson Fat Bob 2018-2018. Disponível aqui no top. Ela tem apenas 8 mil quilômetros rodados. E você leva ela pra sua garagem por 77.900 reais. É isso aí, gente. O Luiz falou, você comprou. Aonde? Claro, aqui no top. O Luiz falou, onde você encontra todas as marcas em um só lugar. Procurando uma picape pra comprar, você precisa de um lugar que é tradição. E aqui na Nilalto, na Cristiano Machado, você com certeza vai encontrar a sua picape ideal. Olha só essa Frontier LE 2021. Carro top de linha da Nissan, gente. Com teto solar elétrico, apenas 19 mil quilômetros rodados. E aqui na Nilalto, você encontra por 243.900. Agora, quer uma outra opção? O Marcos vai falar pra gente. Vamos lá, Lívia. Somos com essa caminhonete aqui. Triton, ano 2019. GLS Sport com banco de couro. Único dono, conforto e qualidade por apenas 178.900 reais. Tem essa Toyota Hilux 2021 SRX, a mais completa da categoria. Modelo novo, por apenas 314.900 reais. É, Lívia? Isso mesmo, são 45 anos de tradição, um estoque variado pra você. Então, vem pra Nilalto. Ô, João, tudo que é bom, eu acho que tem que repetir, hein? Tem que continuar, tem que continuar. Tudo bem, gente? Estamos aqui, ó, de Vemig com o João. Olha só, pra você que tá querendo vender o seu carro, a hora é agora, porque a campanha voltou, né, João? Pois é, olha, na semana passada a Vemig fez aí uma campanha de compra aqui na WSN. E olha só, pessoal, a gente só tem a agradecer, a gente recebeu muito contato. E por conta disso, a gente conseguiu colocar aí excelentes veículos no nosso estoque. E a campanha vai continuar pra você que está pensando em vender o seu carro. Então, não perca tempo, né? Antes de vender o seu carro, fale conosco, não venda sem antes receber a nossa avaliação. É só entrar em contato aqui nesse número aqui embaixo. Olha só, só vai custar 30 segundinhos do seu tempo. Por isso, liga agora, agende a sua avaliação e venda o seu carro pra onde? Pra Vemig, né, João? Pois é, porque ela é a sua melhor escolha. O lugar certo de você encontrar o seu carro novo é aqui na Castelo Motors BH. Sempre com muita qualidade e procedência. Eu vou te mostrar, hein? Começando com esse Honda City LX 1.5, câmbio CVT, o ano é 2015, está extremamente novo. E ele sai por apenas R$ 65.900. Agora, não quer Honda, mas quer Toyota, tem esse Yari XL 1.3, olha que lindo! O ano é 2019, câmbio CVT, multi-drive, único dono, e ele sai por R$ 84.900. Agora, você que está procurando um SUV, olha só esse Volkswagen Tiguan Allspace 250 TSI 1.4, o ano é 2018 e tem condição especial, hein? De R$ 148.900 por apenas R$ 139.900. E se você está achando que eu falei o preço errado, eu não falei não, viu? São R$ 9.000 de bônus nessa Tiguan que está completassa pra você. Viu que aqui é o lugar certo pra você comprar o seu carro novo? Então não perca mais tempo, vem pra Castelo Motors BH, porque aqui é o seu lugar! Agora nós vamos dar um pulinho ali no Somarcas Autoshopping. Não conhece? Ele fica localizado bem ali, na Avenida Babita Camargos, número 1295. Tem muitas ofertas pra você e além de escolher o seu carro novo, você resolve as suas pendências por lá mesmo. Afinal, o Somarcas Autoshopping é um shopping completo. Então confira agora as principais ofertas do Somarcas Autoshopping. Já pensou em comprar um semi-novo com até 8 anos de uso e ter a tranquilidade de levar pra casa 2 anos de garantia? Isso é possível aqui, Babita Camargos 1295, no Somarcas Autoshopping. Único do Brasil a oferecer 2 anos de garantia em veículos semi-novos. Além disso, você encontra mais de 20 lojas de semi-novos com mais de 700 carros de diversas marcas e modelos. Todos com garantia de procedência. Além da facilidade de contar com o mercado carro e diversos serviços. A estrutura do Somarcas Autoshopping ainda conta com apoio. Lojas americanas, port, pets e muito mais. O lugar certo para comprar seu carro é aqui, na Avenida Babita Camargos 1295, no Cidade Industrial, em Contagem. AG Automóveisão, ô Minas Gerais! Estamos aqui agora com o Thiagão. Tudo bem, Thiago? E aí, Marcão? Beleza? AG Automóveis, beleza no Somarcas Autoshopping. Mostrando essa maravilha, essa beldade. Quem é? Vai! Esse é o nosso Cruze Sport, para você que gosta de novidade, teto solar, banco em couro, roda, impecável. Esse carro é para você, hein? Quanto? 72,900. 72,900? Dá a chegada aqui, Thiago. É o seguinte, o principal que a gente tem que falar para o Somarcas Autoshopping e AG Automóveis, que são 2 anos de garantia, um carro de 2014! Está esperando o quê? Vem para a AG! Car nobre no Somarcas Autoshopping, sempre na graça. Olha só, duas opções para você, esse Jack J3 1.4, carro completasso, gente, 2013 e 2014, com apenas 70 mil quilômetros rodados, hein? Agora, uma segunda opção, olha só, esse C3 2012, 1.6, completo, automático, com apenas 71 mil quilômetros rodados também. Está procurando um carro pouco rodado, semi-novo? Passa aqui na Car nobre, porque aqui é tudo sempre na graça. Alô, Minas Gerais! Estamos aqui na Caldeira Veículos com vocês, com o Luiz e com a Capital, esse Renault é top! Isso mesmo, melhor custo-benefício da categoria 2018, sabe por quanto? 84,900, avaliamos bem o seu carro usado na troca, hein? Mas peraí, mas tem muita coisa que você não falou quase nada do carro, rapaz! Mas 30 segundos tem que ser rápido, não perde não, porque aqui, ó, vende rapidão, hein? Dá uma chegada que ele é completasso para você e sua família! Procurando o seu primeiro carro aqui no Somarcas Autoshopping, no Fox Car, você encontra várias opções, né? Isso! Hoje eu tenho o Pissara Picasso 1.6 completo, carro com IPVA quitado e hoje preço especial, tá? 21,900! Eita, bom demais, hein? Agora vamos para uma segunda opção econômica, manutenção barata, esse golzinho aqui, né? É, o carro que todo mundo quer, né? O primeiro carro tem que ser um gol, né, gente? O carro 2006 está saindo com preço especial também, 22,900! Excelente! E não perde tempo não, Fox Car, primeiro e segundo piso no Somarcas Autoshopping. Vem pra cá! HHK Multimarcas pra vocês, muito bem acompanhado o meu brother! Que carro que é esse aqui, rapaz? Marquinho, nós estamos hoje com um Prisma LTZ 1.4, banco e couro, farol de leg, completinho, por 71,900! E é um carro que tem um porta-malas fantástico, então dá uma entrada no QR Code que está aí, aponte você em qualquer lugar de Minas Gerais, entrega lá na casa da pessoa! Na porta da casa dele! E tem dois nas garantias, Somarcas Autoshopping! O seu carro novo pode estar aqui na Raja Seminovos, um Somarcas Autoshopping, não é isso, Alice? Isso aí, Lívia! Temos aqui esse lindo Sandero Live 1.0 de 56,990 por apenas 55,990! Isso mesmo! Agora, olha só esse Ford Ka, gente! Temos um lindo Ford Ka SE 1.0 de 53,990 por apenas 52,990! Isso mesmo! Não perde a oportunidade, passa aqui na Raja Seminovos! Sempre um ótimo negócio pra você! Vem pra cá! Olha só que especial essa oferta, um sedã, um Corolla, aqui na Nova Car, no Somarcas Autoshopping! Não pode faltar pro público da TV do carro oferta especial! Então eu separei aqui pra vocês esse Corolla XEI, carro do ano 2012, com laudo cautelar aprovado por apenas 64,900! Vamos colocar esse carro na sua garagem! Traga o seu ousado que eu quero comprar e pagar a melhor avaliação do mercado! Isso mesmo! Somarcas Autoshopping, o único shopping que te dá dois anos de garantia! Nova Car! Se é o novo Car, você tá aqui! Vem pra cá! Quer duas opções pra você comprar o seu carro novo aqui no Somarcas Autoshopping na Company Car! Você com certeza vai encontrar, né, Léo? Isso mesmo, Lívia! Vamos lá, gente! Grande oferta! Crossfox 2014, tá? Carro com baixa quilometragem! Tô fazendo ele de 50,900 por 48,900, Lívia! Excelente, hein! Agora tá procurando um sedã, olha só esse Cobalt! Excelente carro pra família! É um Cobalt LTZ automático! Tô fazendo ele de 52,900 por 50,900, Lívia! Olha, já deu pra ver, né, gente? Desconto é aqui mesmo na Company Car! Somarcas Autoshopping, vem pra cá! Vem pra Company Car! Carbic aqui no Somarcas Autoshopping, aqui na Band com vocês, pro seguinte... Alexandre, o que você tem pra gente hoje? Temos o melhor sempre, Marquinho! Onix LT 1515, único dono, com IPVA 2022, total pago! Você falou que tem nota fiscal também, é? Nota fiscal de fábrica guardada no manual! Ok, muito bem! Apenas 46,900 pode ser seu! E tem outros veículos como esse pra você vender pro pessoal? Esse vai vender muito rápido, Marquinho! Eu tenho mais dois! Então tá bom! Se você correr, você pega esse ou os outros dois! Carbic! Duas picapes pra vocês aqui na Golaço Automóveis e no Somarcas Autoshopping, né, esse Marinho? Exatamente! Essa linda Estrada Freedom 2021, com apenas 13 mil quilômetros rodados, saindo apenas por R$ 95,990! Isso mesmo! Lembrando que esse carro aqui tem central multimídia e tem também roda de liga leve, Agora vamos passar aqui pra essa Toro, um carro robusto! Carro impecável, na garantia de fábrica, com apenas 30 mil quilômetros rodados, carro completíssimo! E o preço dela, Marinho? 116,900! Isso mesmo! Passa aqui na Golaço Automóveis! Um abraço! WebMotors, veículos aqui no Somarcas Autoshopping, Alô Minas Gerais! Poderoso 2, se apresente, tudo bem? Tudo de boa! Ah, de boa! Seguinte, aqui nós temos o Argo 2022, com 6 mil quilômetros rodados, esse carro é garantia de fábrica, R$ 87,900, tá bom? Não, tá tudo errado! Primeiro, eu que mando esse elogio! Segundo, dois anos de garantia e R$ 2 mil de desconto! É? Então vai ficar por R$ 85,900! Vou te falar mais uma coisa, a garantia desse aqui de 2022 é de fábrica! Fábrica! Vamos lá! Proteger o seu veículo é muito mais fácil aqui no Somarcas Autoshopping. Então comprou o seu carro por aqui, não deixe de passar na Autotruc, não é isso, Pedro? Isso mesmo! A gente fornece a proteção total para o seu carro, para a sua moto e para o seu caminhão. E tem benefícios, além de um brinde, né? Tem, sim! Hoje a gente fornece de brinde a camisa do Atlético do América e alinhamento e balanceamento para o seu veículo. Olha que demais! Agora, Pedro, eu tenho uma bike, eu consigo proteger também? Consegue! Consegue proteger a sua bicicleta e o seu telefone. Telefone também? Isso mesmo! E como funciona? A gente fornece hoje assistência técnica, proteção para furto, roubo e queda. Então você que está procurando proteger o seu veículo, bike e até o seu celular, não deixe de passar aqui na Autotruc do Somarcas Autoshopping. Vem pra cá! Atenção, galera, assistindo a gente aí em Minas Gerais para falar o seguinte, Top BR aqui no Somarcas Autoshopping Contagem tem a vitória e tem um carro que vai ser a sua próxima vitória, mano! Então essa aqui é a nave, Marquinhos, Honda Civic EXL 2020 com 25 mil quilômetros rodados. O carro é completarço, tem sensor frontal, sensor traseiro. É ronda, né, Marquinhos? Não precisa nem de ficar falando muito que ele se apresenta. Isso aqui, ó, por apenas R$ 137.500, Marquinhos. Ela fala por apenas porque o carro está no preço legal e outra. Tem muita gente que R$ 137.000 é R$ 10,00 para nós. Exatamente, tem dois anos de garantia, não pode esquecer, né, Marquinhos? É isso aí. Já pensou em comprar um semi-novo com até oito anos de uso e ter a tranquilidade de levar para casa dois anos de garantia? Isso é possível aqui, Babita Camargos 1295, no Somarcas Autoshopping. Único do Brasil a oferecer dois anos de garantia em veículos semi-novos. Além disso, você encontra mais de 20 lojas de semi-novos com mais de 700 carros de diversas marcas e modelos, todos com garantia de procedência. Além da facilidade de contar com o mercado carro e diversos serviços, a estrutura do Somarcas Autoshopping ainda conta com apoio. Lojas americanas, POT, PET e muito mais. O lugar certo para comprar seu carro é aqui, na Avenida Babita Camargos 1295, no Cidade Industrial, em Contagem. Caso tenha escolhido seu carro novo, mas esteja na dúvida por causa do IPVA 2022, pode respirar. Porque tem loja anunciada aqui na TV do Carro, que entrega o carro dos seus sonhos com o IPVA quitado. É isso mesmo. E as oportunidades não param. Continue conferindo. Estamos aqui na 4W e as pessoas sempre perguntam, Cacá, por que vocês são felizes, alegres, para cima? Porque a gente nunca sabe o dia de amanhã. Exatamente. A gente vive hoje muito bem, porque o amanhã realmente é totalmente incerto, concorda? Gente, essa vida é completamente doida. Então, aquele seu sonho você tem que realizar, não é amanhã depois de amanhã, não. Realiza agora, né, Cacá? Exato. Porque amanhã a gente sabe que a gente não sabe. Essa que é a verdade. A gente está querendo... E seu filósofo, gente, volta nessa frase. A gente sabe que a gente não sabe. O que a gente sabe é que você vai comprar o seu carro aonde? Na 4W é isso. E com certeza. Eu gostei disso. Eu vou levar isso para a minha vida, gente. Olha só. Aqui o seu sonho vai virar realidade. Por quê? O score é aquele score que está assim mais ou menos. Aprova, aprova. Estamos com um índice de aprovação muito bom. Isso é muito importante. Temos carros para todos os preços, para todos os gostos e todos os bolsos. Então, na realidade, gente, a incerteza do amanhã está cada vez mais clara para a gente. Se você quer de verdade, hoje é o seu dia. Se você quer seu carro, vem para a 4W. Com certeza seu novo carro vai sair com você. Faltou só uma frase, porque o seu ir e vir tem que ser com dignidade. Dignidade mesmo é comprando o seu carro aqui na 4W. Vem agora. Não deixe para amanhã. Você pode estar hoje. É isso aí. Quer seu carro, quer de verdade. Vem para a 4W. Vem, 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 vem. Coloca aquela frase no final. Como é que é ir, voltar e ir, não sei o quê. Estou aqui na Maiscar, gente. A pergunta é essa. Você já comprou seu sítio, fazenda, chacra? Não? Então, a sua caminhonete você vai comprar hoje, né, Néstor? É isso mesmo, Tiago. Bom demais, né? Aqui é só 4x4. Galera, vamos começar aqui direto da nossa Ranger. Essas 5 cilindros. Versão Limited 3.2. 20 válvulas. Cara, que espetáculo de caminhonete. 4x4. Apenas 131,900 aqui na Maiscar. Com IPVA pago. E a gente pode conseguir um ano de garantia para você nela. É isso aí, gente. Você quer a Ranger ou você está numa dúvida? Será que eu pego a Maroca? Será que tem a Maroca? Tem também, não tem? Tem a Maroca. A gente tem diferentes marcas para você aqui. A gente também oferece a Maroca na versão SE 2.0. A diesel, galera, muito bacana também. Versão turbo. Essa 136,900 também com IPVA pago. E a gente pode conseguir um ano de garantia para você. Agora você está com uma outra dúvida. Volta o Tiago agora porém em TikTok. Quando eu passo de Hilux, a novinha gosta. Quem gosta mesmo é você. Porque vai sair de quê, gente? De Hilux, né? Exatamente. Hilux é essa que conquistou o mercado. Todo mundo gosta. Toyota, a gente sabe. Aquela confiança de mercado há anos que está aqui com a gente. Inquebrável. E essa daqui numa versão espetacular SRV, topo de linha. Sensacional, galera. 166,900 com IPVA pago e um ano de garantia. Ou seja, se você tem dúvida, vem aqui, gente, para conhecer de perto. A Hilux, a Maroca, a Ranger. O carro que você pensar que tem. Mas vem agora porque senão vai ser vendido, né? Vai perder a promoção. Afinal, a gente está aqui te esperando porque Maiscar é a sua solução. Com o mercado do carro é assim, ó. Você entra na curva, mas não derrapa na pista as melhores condições. As melhores ofertas estão aqui no mercado do carro. Tudo em só em acessórios. Duas unidades. Essa aqui é do Barro Preto. Avenida do Contorno, 10706. Tem também em Contagem, não só marcas Auto Shopping. Você não vai vacilar, né? Passa aqui. Tem tudo para o seu carro. Se liga nas oportunidades. Você busca oportunidades, CJ? Chega aí. Eu não falei que aqui tinha muita oportunidade. Foi mal. E aí, Guilherme, beleza? O que a gente tem aí de bom? Então, CJ, temos aqui o kit higienizador de ar-condicionado a partir de R$ 39,90. Kit higienizador de ar-condicionado, R$ 39,90. Mas o que vem nesse kit? Então, vem o filtro mais o spray bactericida. Preocupando com a sua saúde, com o bem-estar? Olha isso aqui. Tem que ter no seu carro. Fala para mim, Gui. Tem sim, CJ. Enche venda da Luxcar a R$ 59,90. O pneu esvaziou, furou, tá? O carro vai ficar parado? Não. Você usa, enche e chega até o próximo. Socorro. Falando em socorro à bateria, não é do seu marido, nem do seu namorado, não é do carro mesmo. O que tem aí, Gui? Tem sim, CJ. Cabo de carga para a bateria da Luxcar. Hum? A R$ 89,90. Tá vendo? Então tem cabo de carga, tem venda rosca, tem um kit para limpar ar-condicionado. Aliás, tem tudo para ações, acessórios, líder do mercado. Tô falando aqui da unidade Barro Preto, Avenida do Contorno 10706. E tem a de contagem, no sua Marcas Auto Shopping. Passa lá que salva. Fala em salvar. Sim, CJ. Você não tem como me arrumar um venda desse aí, não? O pneu do seu carro tá murcho? Não, não. Na verdade, não é do carro, não. É o meu mesmo aqui. Então é o seguinte, leva todos. É? Que vai resolver o seu problema, CJ. Jó, mas você acha que precisa disso tudo aqui, Guilherme? Precisa. Não é um exagero, não? Nada. O meu pneu é tão pequenininho. Isso aqui eu não entendi. Será que precisava disso tudo? É capital, é capital, é capital, veículos! Olha aí, mostra a loja. Tá cheia de carro aqui esperando você. Aliás, Capital Veículos, um dos Instagrams mais bombados aí da rede social. Arroba Capital Veículos BH. Olha o Mike aqui. E ele tava me dizendo... Tudo bem, Mike? Tudo bem, Paulo? Ele tava me dizendo que o seguinte, com 5 mil reais de entrada, você já leva, meu filho. Já leva o seu carro. Cinquinha de entrada. E a gente começa com essa oferta aqui. Começa com oferta e oportunidade. Quem gosta de luxo, carro completasso, abaixo de 30 mil, apenas 28,900. Pessoal, 5 mil de entrada, você leva essa nave pra casa. Maravilha. Você acha que vai ficar aqui esperando? Não fica muito tempo aqui não. Vem cá buscar. Utilitário tem também, pessoal. Quer investir no seu próprio negócio, tem 5 mil reais de entrada no bolso? Oportunidade. Strada Work 1.4, completaça. 5 mil de entrada, você leva esse carro pra casa, pessoal. Maravilha. Baixíssima quilometragem aqui, ó. Baixo KM, custo-benefício, eu vou trazer pra vocês o sedã mais econômico do mercado. Logan 2018, pessoal, com apenas 5 mil de entrada. É só aqui na Capital Veículos. Então, vem pra cá. É aqui que você vai encontrar o seu carro. Tito Fugência 176. E com 5 mil de entrada, você já leva. Desde quando há dois, o veículo chegou no mercado, todo mundo sai feliz. Por quê? Realizar o sonho de ter um novo carro aqui é realidade. É fato. Sempre acontece pra quem entra nessa loja, né não, Keilinha? Isso, Ana. Hoje nós vamos começar aqui falando do Nissan Versa 2018. Ele é o SV 1.6 automático, único dono por apenas 60 mil e 900. Nissan Versa, gente, é um sedã super imponente. É chique demais. Ó, você aqui dentro, tenho certeza, você não vai largar ele nunca mais, hein? Vamos falar agora de Astra. Esse aqui é a raridade. Foca nessa joia. É um Astra 2009. O carro realmente está impecável. Eu sempre achei esse carro lindo. E ele não fica, não deixa de ser atual. E isso que é o legal. É verdade. Né? Isso mesmo. Vocês não vão encontrar uma raridade dessa em outro lugar a não ser 2G Veículos. Verdade. Ele é 2009 Advantage, completo por apenas 29 mil e 900. E tem ainda, gente, Fox 1.6. É isso mesmo. É o Fox 1.6 Trend, completo por apenas 39 mil e 900. É aqui na 2G. É aqui na 2G Veículos, anota o endereço. Avenida General Olímpio Mourão Filho, 169, no bairro Planalto. Não perca tempo, pense para ler o seu novo carro aqui. Tem que conferir. Ei, você aí. Já pensou em ter 15% de desconto em peças e serviços, alinhamento ilimitado, troca de óleo de 4 em 4 meses a custo zero? Pois é, o associado Tuber Auto Proteção Veicular tem isso e muito mais. Além de proteção contra roubo, furto, fenômenos da natureza, você conta com assistência em todo o território nacional com quilometragem ilimitada. E também para cuidar de você, o associado Tuber Auto Proteção Veicular conta gratuitamente com o sistema de saúde da Biocentro, com descontos em até 70% em consultas e exames. Enquanto você for associado, todos os benefícios são contínuos. Entre em contato 98915 1185, 98915 1185 e faça a sua cotação. Tenho certeza que você será muito bem atendido. Então não perca mais tempo, hein? Vem para Tuber Auto Proteção Veicular. Você tem um sonho? Olha, a Itales Consórcios ajuda a realizar o seu sonho através de consórcios. Eu estou aqui com a Thaís Coelho, que é gerente de vendas aqui da Itales, e a gente estava conversando aqui sobre essa questão do mecanismo de consórcio e ela estava me dizendo que hoje, cada vez mais, as pessoas estão buscando o consórcio, né Thaís? Oi, Paulo. Oi, pessoal. É isso mesmo. Principalmente, Paulo, agora com essa alta de juros, o consórcio é a forma mais inteligente de você pagar o seu plano sem juros e com parcelas pequenas que cabem dentro do seu bolso. Você tem acesso a um recurso e vai pagando parceladamente. Por exemplo, você vai comprar um carro de 100 mil, quanto que paga de parcela? 780 reais. Em média, um carro premium, um carro de luxo, 300 mil reais, por exemplo? 2.500 reais de parcela. Imóvel, seja aqui na cidade, no campo, na praia, por exemplo, um imóvel de 200 mil reais. 1.200 reais de parcela. Vamos aumentar o valor desse imóvel. 450 mil reais, Thaís. 2.500 reais de parcela. É muito barato, né Thaís? E a Itales também ajuda no plano embutido, né? Sim, nós temos um mecanismo que com a própria carta de crédito nós ofertamos o lance para você, potencializando a sua chance de contemplação. Consórcio, a forma de aquisição mais inteligente. Entra em contato aqui com a Itales Consórcios, com a Thaís. Vem aqui para a Itales. E toda a turma, eu tenho certeza, você vai ter um plano individualizado que cabe aí no seu orçamento, viu? Estamos aqui na Expressa Veículos, gente, olha só. O Camaro está ali atrás, você pode comprar ali também, mas hoje, olha só. Oferta, gente, é carro BBB, bom, bonito e barato. Quem vai falar? Fala, Romeu. Fala, Tiagão. Beleza? Beleza? Fala, pessoal da Educar. Hoje temos oferta para vocês aqui, ó. Palio Adventro em 2014, tanque cheio, PVA pago, R$ 43,900. Tem mais, viu, Tiagão? Olha só, esse carro aqui é tipo eu. Honda Fit, pequenininho, Fitzinho, entendeu? Fitzinho? Deixa eu ver aqui, FIP R$ 67.081. Fazer igual da primeira vez? Rasga para nós, Tiagão. Pode rasgar. Olha aqui, ó. Rasga. A FIP rasga na câmera. Aqui é sem FIP. E joga. Por quê? O preço é qual? Hoje, Honda Fit 2016 Flex R$ 58,900. Tem mais, viu, Tiago? Vamos lá. Tem mais aqui, ó. Olha só, parou aqui. O seu próximo carro é qual, Romeu? Fala aí. Fox 2014. Rasga, Tiagão. FIP, rasguei, rasguei. Fala o preço dele, Romeu. R$ 37,900 aqui na Expressa Veículos. Tem mais, tem mais. Olha só, gente. Vem para a HBCV. Para você, pessoa jurídica, para o seu trabalho, tem aqui também saveiro. Olha só, R$ 48,217. É isso? Rasga. Rasga mesmo? Para rasgar. Aqui, ó. Embora. Desembola tudo. Chuta aqui. Chuta tudo. E o preço dele? R$ 2015, R$ 45,000. Esquece o preço, não, porque eu não tenho como imprimir a outra folha, não. Fala, Romeu. Vai lá, Romeu. R$ 2015, R$ 44,900. Ufa. O Romeu falou, você comprou aonde, gente? Aqui na Expressa Veículos. Vem comprar o seu carro, que está aqui, né, Romeu? Chama nós. Vem embora. Vem, vem. Não esquece o preço, não, Romeu, porque é só como é que a gente imprime de novo. Uai, a gente... Uai, né não, senhor? Eu não pope com o pobre. A gente dá um jeitinho, você está doido? Isso aí, ô, meu Deus. Valeu. Agora você vai conferir as ofertas do Portal Auto Shopping. Ele fica localizado ali na Avenida Pedro II, número 1900. São três pisos com centenas de veículos te esperando e no quarto você encontra também empresas de vistorias. Então, sem perder tempo, confira agora as ofertas do Portal Auto Shopping. Nosso sonho começou aqui. No início de nossas carreiras, trabalhamos no Portal Auto Shopping, onde conhecemos pessoas que foram essenciais para a nossa trajetória. Pessoas que nos motivaram a ir atrás dos nossos sonhos. E desde então, guardamos este lugar no coração. Quer comprar seu novo carro? Faça a escolha certa. Portal Auto Shopping. Seu sonho começa aqui. TK Multimarca, se prepara. Tem uma oportunidade agora na tela para você. Vamos lá, Maurício? Olha só, Ana. Começando com esse Fox Trend 1.6 2014, completo por apenas R$ 44.900. Tem palio 1.4 para você. Exatamente. R$ 2.010, completo também com rodas em liga leve. Quatro pneus novos por apenas R$ 33.900. Vem para a TK Multimarcas e saia com o novo carro, hein? Está vendo essa marca aí, né? Caldeira Veículos, terceiro piso do Portal Auto Shopping. Vou te mostrar agora um Creta 2.0 automático, 56 mil quilômetros apenas. Ele é do ano 2016, 2017 por apenas R$ 95.900. E agora eu te mostro uma EcoSport 2019 automática, meu amigo, por apenas R$ 79.900. Isso é qualidade que você quer. Terceiro piso do Portal Auto Shopping. Vem para cá. Caldeira Veículos. Vem para a Clássica Automóvel, segundo piso do Portal Auto Shopping. Vamos falar de SUV, vamos falar de HRV. Gente, Honda é sucesso, né? Modelo EXL 2016 com bancos em couro, automática. Isso é conforto. Por R$ 92.900. Vamos falar agora da Toro, que é sucesso. Aqui é a Freedom. Ela é 2019, completinha, automática também. E o preço, apenas R$ 98.900. Arrasou, né? Não perca tempo. Vem para cá. Quer comprar seu carro pelo melhor preço? Segura o piso aqui do Portal Auto Shopping. Subiu a escada, já está aqui, ó. MGA Automóveis, Brunão separou dois, né, Bruno? Deixa comigo, Bortoni. Vamos de Onix 2019, versão Joy, carro completo, com 45 mil quilômetros. Oferta especial por R$ 54.990. Para a gente fechar, uma Sportage linda, hein? Essa Sportage 2015, LX2, carro completo por R$ 84.990. Então faz o seguinte, vem para cá, segundo piso do Portal Auto Shopping. Procura o Brunão, na MGA. Isso, qualidade e confiança você já sabe onde encontrar. Vem, vem, vem. Vem para MGA. É hoje que você sai com o novo carro, e é aqui na Autogarden. Fala, Marinha. É isso mesmo. Trouxe hoje duas opções para vocês. Lembrando que no site tem um estoque completo. Então acesse agora mesmo. Hyundai HB20 1.6, completíssimo. O ano é 2013. Por apenas R$ 46.990. Tem também New Fiesta 2016. Chiquerem, né? New Fiesta. Gente, eu sou apaixonada com esse carro. O ano dele é 2016, 1.6, tem a direção elétrica. Apenas R$ 52.990 aqui no Especial Band. E aqui na Autogarden, vem buscar seu novo carro. Pede tempo não, vem para cá, vem. Vem para golar seu automóvel, já tem oferta para você. Então prepare-se. Vamos falar de oportunidade. Olha só, esse Nissan Kicks Série Especial. Ele é ano 2019, completinho. Gente, está com 48 mil quilômetros rodados apenas. E o preço, R$ 96.900, vem para cá, está impecável. É o Jetta, esse sedã lindo, maravilhoso. Ano 2012, conservado, hein? E o melhor é o preço, R$ 59.900, vem para golaço. Primeiro piso do Portal Auto Shopping. Dois carros de arrasar, é o que você vai ver agora na Andrecar. Fala, Joãozinho. É isso aí, começando a arrasar nesse Corolla. Autos 2022, modelo prêmio, mais top da linha, com apenas 6 mil quilômetros rodados. Saindo a R$ 167.800, Ana. Palio Sporting para você. Isso aí, é um Palio Sport Dual 2015, impecável, saindo a R$ 47.800. Aqui na Andrecar, é qualidade de confiança desde 2004, vem para cá. Vem para cá. Presta atenção, que agora é carro bom e barato. HGK Multimarcas, terceiro piso do Portal Auto Shopping. Não é isso, Fred? É isso aí, a primeira opção, Fox Trend, motor 1.6, completo, com área de direção por R$ 45.900. R$ 45.900. Para a gente fechar, meu amigo, tem uma ideia novinha, né? É isso aí, ideia de vento e motor 1.8, carro com banco em couro, completíssimo, por apenas R$ 44.900. Então vem para cá, terceiro piso do Portal Auto Shopping, HGK Multimarcas. Carnobre Veículos, olha só, o que eles fizeram para você hoje são carros de tirar o fôlego e oportunidade que você não pode perder. Vamos começar de Argo, hein? Isso aí, Ana. Argo 1.3 2018, completíssimo. Esse carro por apenas R$ 63.900. Onix nessa cor, só aqui na Carnobre tem? Isso aí, Onix 1.4, Active, automático. Esse carro 2019, ficou R$ 25.000 km, por apenas R$ 76.900, Ana. Vem para a Carnobre Veículos, aqui é sempre na graça. Vem para a Tivor Automóveis, segundo piso do Portal Auto Shopping, é prático, rápido, objetivo, Fiat Mobi. É isso mesmo, para você que busca economia, Fiat Mobi versão Like 2020, com apenas 30.000 km rodados, valor excepcional demais, apenas R$ 49.900. E vem para cá porque tem sedã. É isso mesmo, Ford KS S Sedan 2018, R$ 50.000,00 e o valor R$ 49.900. Vem para a Tivor. Vem. Olha o que a Foco Multimarcas preparou hoje para você. Vamos lá, Gil. Vamos lá, Peugeot 207, 2011, único dono por apenas R$ 25.900. E é um Peugeot 1.4, né? 1.4. Tem também a L200 para você. L200 Triton, 4x4 a diesel, de R$ 106.900 por R$ 104.900, Ana. Não, perca tempo, vem buscar o seu novo carro aqui na Foco Multimarcas, porque... Foco é tudo, Ana. Vem para a grid, primeiro piso do Portal Auto Shopping. Tem oferta especial e com diferencial, até rimou. É isso aí. Tiguan Highline 2.0 Turbo, 100% blindada, de R$ 82.900 por apenas R$ 79.900. E, Lucas, tem mais oferta? Tem mais oferta. Cruze LTZ Premier com teto interior impecável, 2020, com apenas R$ 20.000,00 que nós rodava. De R$ 129.900 por apenas R$ 127.900. Vem para a grid? Vem para a grid. Nosso sonho começou aqui. No início de nossas carreiras, trabalhamos no Portal Auto Shopping, onde conhecemos pessoas que foram essenciais para a nossa trajetória. Pessoas que nos motivaram a ir atrás dos nossos sonhos. E desde então, guardamos este lugar no coração. Quer comprar seu novo carro? Faça a escolha certa. Portal Auto Shopping. Seu sonho começa aqui. Você aí que está nos assistindo, se perdeu alguma parte do programa ou quer rever alguma informação, não se preocupe. É só acessar o nosso portal, webseminovos.com.br ou então o nosso canal do YouTube. O programa está lá na íntegra. E o programa ainda não terminou. Continue conferindo. Todo mundo sabe que no momento atual ainda está faltando carro no mercado. Só que aqui no R1 da Caoa, esse não é o problema, né Fabi? Exatamente. Além de ter o carro de pronta entrega, nós temos uma condição maravilhosa para você adquirir um dos nossos SUVs. Vamos começar pelo no YouTube, senão, gente, eu sou apaixonada por esse carro. Claro, esse carro maravilhoso. Ele é 1.6 turbo, 177 cavalos de potência, câmbio automático com 7 velocidades, banco de couro, 8 airbags, enfim. Ele é muito completo. É um carro que tem um porta-malas enorme, Raquel. E eu convido você a vir fazer um test drive, que você vai sair daqui de carro zero. Gente, puro luxo e ainda tem condições especiais. Pais são, Fabi? Olha só, pessoal, essa semana você leva a Newtooks com 10 mil reais de desconto. É inacreditável, mas é verdade. Pode vir aqui que você vai sair de carro zero. A gente está falando do carro de 201,990. Você vai levar ele por 189,990. É muito desconto, né Raquel? Vamos aplaudir, mas não para por aí não, porque tem também a X35. O SUV mais vendido do Brasil. Esse carro também é um carro maravilhoso, com excelente custo-benefício, Raquel. E para essa unidade, o último carro, nós temos uma condição maravilhosa. Você vai levar o carro também com 10 mil reais de desconto. De 155, você vai levar ele por 145. Então são oportunidades realmente, assim, imperdíveis. Imperdível mesmo. Só podia ser da Hyundai. A Caô, para você, está esperando o quê? Aqui você sai de carro zero. Vem para cá. Estou aqui na Caô, Cherry, gente. Olha só, o meu próximo carro está aqui. Qual que é? Atenção, um carro moderno, sensacional, Tiggo 5X Pro. Gente, é o meu próximo carro e eu tenho certeza que é o seu também. Tudo bem, Gustavo? Tudo jóia, Thiago. Bom demais. Apresenta essa máquina para a gente aí. Bom, pessoal, quero falar um pouco do Tiggo 5X Pro. Lançamento da Caô, a Cherry D21. Loja exclusiva da montadora aqui em BH. Bom, eu quero falar um pouco melhor. Não vou falar não. Vou te convidar para eu fazer um test drive nessa máquina para a gente estar te apresentando ele. É isso aí, gente. Vem aqui, olha só, falou que viu esse vídeo através da WSN TV do carro. Você pode conhecer o carro e fazer até um test drive também, né? Com certeza. Eu sou o Gustavo, gerente da unidade. Estou pronto para te receber com uma equipe extremamente preparada. Vem conhecer. Além desse carro, nós vamos ver agora qual carro, hein, Gustavo? Tiggo 8, a oitava maravilha do mundo. Agora, olha só, gente, é hora de falar de quem. Estou ao lado dele aqui, a oitava maravilha do mundo. Fala dele, Gustavo. Isso aí, pessoal, é o Tiggo 8, a pronta entrega, super avaliação no seu seminovo, condições fantásticas de financiamento. Vem conhecer esse carro, vamos fazer um test drive nele. Tenho certeza que você vai se apaixonar. Eu tenho certeza que pode ser o Tiggo 8 ou qualquer carro que tenha aqui na loja. A gente fica na Caoa Sherry, só tem carro sensacional. Obrigado. Exatamente. Você nunca viu nada igual em tecnologia embarcada. Vem. Experimente todo o conforto e versatilidade que o Hyundai pode te oferecer. É só vir aqui na Caoa Hyundai Cristiano Machado que a Tati tem as melhores opções, né, Tati? Isso mesmo, Renata. Toda linha HB20, toda linha Creta, temos tabela especial, preço especial pra você, tá? Só te aguardando. E toda linha HB20 e toda linha Creta também há pronta entrega. O que hoje está muito difícil, mas aqui tem pra você. E você, cliente Hyundai Cristiano Machado, tem muitos benefícios, né? Isso mesmo. Um deles é o consórcio, tá? Parcelas a partir de R$455,00. Imperdível, né? E tem também o Autolance, viu? Isso mesmo. Você que tem um veículo semi-novo, dá o seu veículo como lance pro consórcio. E pra você estar sempre de carro novo, aqui também tem o Troca Certa. Isso mesmo. Você que é cliente de Hyundai, se programa pra uma troca futura. Você não sai da Hyundai. Viu como é fácil comprar aqui? Não para por aí, viu, gente? Tem também os semi-novos, as melhores opções, com laudo cautelar aprovado. E garante sem precedência. Isso é importante, hein? Então não perde tempo, não. Vem garantir o seu carro novo aqui na Caoa Hyundai, Cristiano Machado. E claro, ser atendida pela Tati. Tá esperando o quê? Vem, vem. Grande Minas, Cristiano Machado, 1080. Hoje vocês podem se preparar, sabe por quê? Tem carros abaixo de 10 mil quilômetros rodados, praticamente zero pra você. E alguns até abaixo da tabela FIP. É isso mesmo, Rodrigão? É isso aí, Ana. Vamos começar aqui com o Honda City Touring em 2022, com apenas 1.500 quilômetros rodados. De 125,900 por 123,900, abaixo da tabela. Gente, esse City tá maravilhoso. Que design. O carro tá realmente refaginado, né? Ficou lindo. Vamos lá. Vamos para mais uma oferta. Onix 2020, com apenas 8.500 quilômetros rodados. Oportunidade, Ana. Todo mundo ama o Onix. Agora com 8.000 km quase zero... Campeão de venda. Vai ser campeão esse daqui também. Vamos falar agora de Polo, né? Polo Comfortline 2021, com 6.000 quilômetros rodados apenas, hein? Esse carro nós estamos fazendo de 94,900 por 92,900, também abaixo da tabela. Tô falando, gente. E tem Cruze também, pouquíssimo rodado. Cruze que tem apenas 3.000 quilômetros rodados, hein? Olha isso, hein? Esse carro tá cheirando a novo. Esse carro nós vamos fazer de 129,900 por 127,900, Ana. É, Rodrigão, tô sentindo que essa semana quem tá assistindo a WSN TV do carro vai sair de um carro novo aqui na Grande Minas. E aqui é o seguinte... É isso mesmo. Quem vende mais, pode mais. Vem conferir. Pessoal, o povo aqui da Nissan H fica falando que essa Nissan Frontier é casca grossa. O que será que eles sigam falando que ela é casca grossa? Por quê, Rafa? Bora lá comigo que eu vou mostrar por quê. Raquel, casca grossa porque essa caminhonete, ela já vem com um motor 2.3, biturbo diesel, 190 cavalos, segura, tecnológica e já vem equipada também com uma mídia que faz espelhamento com telefone celular. Android Auto, Apple CarPlay, entrada USB, rádio AM, FM. Tudo isso pra conforto, segurança de você e da sua família. Gente, mas ela é casca grossa mesmo, hein? Isso mesmo. E além disso, Raquel, ainda tá com um descontarço pra você aí levar essa caminhonete pra casa. Então, manda! De R$ 264 mil por R$ 239 mil e R$ 700 mil. Gente do céu, mas ela é perfeita, principalmente pra quem é agro, né, Rafa? Pra quem é e pra quem não é. Oportunidade pra sair de picape nova. Eu quero, você também quer? Então tá aqui na Nissan H. E se você também quiser o Kiggs e o Versa, chegou o seu momento, bora lá. Kiggs 2022, com entrada mais taxa zero e um outro detalhe. Podemos chegar até 100% da tabela FIP no seu usado. Consulte as condições. Que coisa boa, hein? E ainda tem o Versa, né? Versa, eleito o melhor sedã da categoria, com as três primeiras revisões gratuitas e você pode pagar a primeira parcela só daqui a 90 dias. Nossa, gente, é tanta coisa boa pra gente pensar, não é verdade? Por isso que eu falo, pensou, Nissan? Pensou na GAI. O maior estoque de Minas Gerais está aqui. Acabou. Você está pensando em vender ou trocar de carro? Eu quero te convidar para uma experiência incrível na venda do seu veículo. Melhor proposta, pagamento imediato e muita segurança. Você ainda vai continuar rodando por aí? Vem para a Maia e faça o melhor negócio. Converse com um dos nossos mais de 5 mil clientes ou saiba mais em automaiaveículos.com.br. Automaiaveículos. Daqui o seu carro vale muito mais. 2520 4242. O mês é abril, mas você não vai fechar portas nem perder as oportunidades de ter um carro novo. Sabe onde? Está aqui, ó. Carbic.com. Te convido para tomar um café. Um big café nessa big Páscoa que está rolando em todas as unidades do Carbic.com. Mas também não é uma big Páscoa qualquer. É uma big Páscoa com big desafio. Quem fala comigo? Big Boss Alexandre. Tudo bem? Graças a Deus, CJ. Três grandes motivos para você não perder a oportunidade de comprar seu carro nesses 15 dias, CJ. Eu quero ver nesses últimos 15 dias três grandes motivos. Fala o primeiro. Taxa de 0,99 nessa linda T-Cross. Estamos falando de R$ 788,00 de prestação. Você está entendendo? R$ 0,99 ao mês, 36 vezes. Quanto é a prestação? R$ 788,00, CJ. Tem gente em casa que é exigente. Eu também sou. Quero mais. IPVA 2022 totalmente pago. Está vendo? Quem não chora não mama. Mas aqui não precisa nem chorar. Você vai sorrir. Quero mais. Segundo motivo. New Civic. Estamos falando de Honda. Honda. R$ 3.000 de desconto te esperando, CJ. Epa! Olha só um super desconto. Ou seja, além do IPVA 2022 pago, além de taxa 0,99, 36 vezes, tem super desconto. Calma, ele falou três. Ele só falou duas até agora. E a terceira? A terceira e mais importante dela é garantir a procedência do seu carro que você vai fazer aquisição conosco, CJ. Eu estou vendo aqui, avaliação estrutural. Sem itens assinalados. Teste de lataria. Sem itens assinalados. O que isso significa? Significa que você está comprando um carro totalmente íntegro. Aqui eu quero te mostrar o defeito do carro. Ou seja, não tem porque é carbig.com. Essa unidade é a? Babita Camargos 1295 aqui no Coração de Contagem. Feito o desafio nesses últimos 15 dias de abril. Vem correndo. São 14 unidades. 1 em Uberlândia e 13 em Belo Horizonte, na região metropolitana. 3280-9700. Carbigo.com. Seminópolis do Grupo Carbel. É bom. Gostei. O programa de hoje vai chegando ao seu final. Daqui a pouquinho, as lojas também estão abertas para te receber com todo carinho. Espero que tenha gostado do programa de hoje. Eu te espero amanhã, no domingo, às 7 horas da manhã. Até lá. Um ótimo final de semana, pessoal. Transcrição e Legendas Pedro Negri